Lá nas quebradas eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, véi, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, eu goiaba suculente, eu goiaba gigante, esse senhor tá morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram e falaram, ah, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, cara, quem foi, bicho, aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, eu falei, caralho, moço, pegou minha goiaba. Aí o cara falou, já era goiaba, aí, mano, já era goiaba, aí pegou o mordo da minha goiaba, eu falei, mas você morreu da minha goiaba, carinho, fazia de... Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Desce aqui e se inscreve no canal, porque é de graça, clica aí no botão que tem aí embaixo, inscrever-se, daí você ajuda o nosso canal a crescer e continuar produzindo conteúdo, show? Então vamos lá, saiu uma matéria aqui, isto é, comportamento. 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana, diz Datafolha. Tá aqui a matéria de 27 do 2, 27 de fevereiro de 2020, só que essa pesquisa Datafolha já foi feita, né, ano passado, né, então... Do nada resolveram fazer de novo outra. A minha única certeza é que vou morrer e que a Terra é plana, diz Ricardo, entrevistado em seu restaurante em São Paulo, com mesas e cadeiras azuis como o céu, onde se reúnem os terraplanistas. O homem sexagenário não quer revelar seu nome completo e prefere soltar um riso forçado para abrir suas explicações. Cadê? Ha, ha, ha. Esta risada é a primeira reação que as pessoas têm quando você fala que a Terra é planista. Afirmou. Ha, 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 ha. É, realmente aí tem razão, viu? Acabei de rir aqui. Ficou polêmico demais, porque há verdade e há pressões, porque tem um fundo de verdade e isso desperta as pessoas. Tem porcaria de fundo de verdade nenhum e não desperta pessoas alguma. Eles é que ainda não entenderam que o brasileiro, ele chega em casa do dia de trabalho e de estudo, né, ele quer rir um pouco, entendeu? E aí ele entra no YouTube e vai nos canais terraplanistas pra rir. É pra isso que serve, mais nada. Aqueles que estão convencidos de que a Terra é plana tendem a viver nas sombras, um tanto perseguidos, quase paranoicos. Eles se comunicam em grupos fechados do WhatsApp, no Facebook e especialmente no YouTube, onde seus canais são seguidos por dezenas de milhares de pessoas. Nesse inter-ser digital, o terraplanista pode compartilhar sua crença, divulgar suas experiências em física ou óptica. Experiências em óptica. A Terra é estacionária e plana e isso está escrito em Gênesis. Nossa, mano, olha que frase bizarra, né? Experiências em física e óptica. Mentira, porque eles não fazem experimento de nada. O máximo que eles fazem é analogias com barquinho, navegando na aguinha ali, limão podre pra fazer analogia de planeta. Isso não é experimento. E daí do nada ele vem e coloca religião no meio aqui, né? Está escrito em Gênesis. Isso porque falam que não é um movimento religioso, né? Não, a plana não é um movimento, não tem nada a ver com religião. Tô vendo que não tem nada a ver. Nosso movimento cresceu muito a partir dos anos 2016 e 2017. Hoje, no Brasil, estamos falando de mais de 11 milhões de pessoas que já entendem que a Terra é a plana, diz Anderson Neves, um empresário de 50 anos. É aquele Zé Goiabão lá que apareceu no Pânico na TV, né? No Pânico lá no YouTube. Esse é o número apresentado pelo Instituto Tata Folha, ou seja, 7% dos brasileiros. Uma comunidade cujos membros são principalmente homens, em geral, crentes, católicos e evangélicos e relativamente sem instrução. Relativamente é ótimo. Um movimento que tem como pano de fundo o conspiracionismo dessa era pós-verdade, onde cresce sem complexos, e especialmente dos centros de poder em Brasília, um discurso anti-intelectual, anti-científico e negacionista em relação ao clima. É o que eu já falei. Esse pessoal da Terra Plana deu uma crescida forte em canais no YouTube, porque o Olavo de Carvalho divulgou os vídeos desses caras. Se vocês entrarem no canal do Olavo de Carvalho, se você procurar lá, você vai ver que tem os vídeos desses mesmos Zé Goiabão lá no canal dele. Até um dia ele resolver deletar, né? Anderson Neves exibe um panfleto contra os três grandes mistificadores, Newton, Darwin e Copérnico. A Darwin? O que que Darwin tem a ver com o formato da Terra? Por que Darwin? Não entendi. Ao seu lado uma maquete de... Ah, já sei. Darwin deve ser porque eles misturam, né? As conspirações... Eles misturam o lance de teoria da evolução, eles misturam com o formato da Terra, porque vai tudo contra a Bíblia, né? Vai tudo contra... Vou colocar em aspas aqui, tá? Novamente, tem que sempre repetir. Isso aqui é mais uma alternativa ao fundamentalismo religioso. São as pessoas bizarras com isso. Ao seu lado uma maquete de uma Terra plana com um disco coberta por uma cúpula transparente incluindo o Sol e a Lua de tamanhos iguais. Os gregos já sabiam há dois mil anos. Quando olhamos para o horizonte, quando vamos para uma montanha e tiramos fotos, vemos que a Terra é sempre plana e nunca curva, como os livros científicos afirmam. Continua a neve segurando um instrumento de nível... Um instrumento de nivelação. Para os terraplanistas, se a Terra estivesse em movimento, sua rotação de 1.700 km por hora para o Equador faria com que tudo voasse para longe. Se fosse esférica, veríamos sua curvatura de um avião. Não, isso tem que estar mais alto. Aliás, a rotação de 1.700 km por hora, não adianta explicar, eles não entendem, mano. Você está girando junto com a Terra, se chama velocidade relativa, movimento retilíneo uniforme. Você pode estar parado em relação a um referencial e em movimento em relação a outro referencial. Da mesma forma que uma mosca dentro de um carro consegue voar livremente, tranquilamente. A mosca deve falar, Ah, eu estou aqui, não... É uma mosca carroplanista. Pronto. Sabe-se que a Terra não é plana seguramente desde Galileu, desde o começo do século XVII, mas os gregos já sabiam isso há mais de dois mil anos, acrescenta o cientista que ele falou aqui, né? Para perceber a curvatura, seria necessário o dobro de altitude de um voo comercial a 20 mil metros. Explicou o Roberto Costa, astrônomo da USP. Os argumentos invocados para argumentar que a Terra é plana são muito fracos. E sim, são muito fracos. O pêndulo de Foucault, o nascer do Sol e da Lua são evidências da rotação da Terra. Sim, mas eles inventam qualquer porcaria lá e o gado continua seguindo os caras. Eu já falei, gente, a graça desses canais de YouTube de Terra plana, eu já falei um milhão de vezes. As pessoas vão lá pra rir, cara. É só pra rir. Tem! Tem terraplanistas que seguem lá? Tem. Tem, tem sim. Mas a maioria não são eles. São pessoas que vão lá pra ficar rindo. Para os cientistas, o terraplanismo é mais uma brincadeira. Nos parece muito mais uma questão a ser tratada por psicólogos e por sociólogos, porque para os astrônomos a forma da Terra não é um problema científico. Realmente não é. Essas coisas só acontecem aqui no YouTube, tá, gente? Pra divulgação científica, vai. Até tem alguma coisa a acrescentar no sentido de discussão acerca de como fazer com que as pessoas queiram estudar ciência de alguma maneira. E aí sim, a gente pode até fazer alguma discussão séria sobre terraplanismo em cima disso. Mas isso pra divulgação científica. Pra ciência... Estão cagando. Os cientistas estão cagando pra isso, velho. Vamos lá. No entanto, a teoria da terraplanista penetrou em primeiro lugar. Quem foi que escreveu essa porcaria dessa matéria aqui? Porque terraplanista não é teoria. Penetrou nos portões do poder, onde o influente guru do presidente Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, um ex-astrólogo, tweetou. Só é... Ele já até tretou comigo, né, Olavão. Só assistiu a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas. E não conseguiu encontrar até agora nada que os refute. É. Sabe qual foi o experimento que ele assistiu? Do cara lá que criou o E.T. Bilu. É. É isso mesmo, documentário da terra convexa, que não é documentário. O Olavão estava defendendo os caras que criaram o E.T. Bilu. Parabéns, Olavão. Igualmente exilado nos Estados Unidos, onde os terraplanistas são numerosos e onde um deles morreu no domingo ao tentar voar num foguete caseiro. Fiz o vídeo já. Afonso de Vasconcelos é um caso único de um doutor em geofísica da presteada Universidade de São Paulo a acreditar em uma terra plana. É que nesse caso aqui, gente, as pessoas têm que entender que esse cara aqui é o maior desonesto de todos. E doente, talvez, né? A gente tem que saber que as pessoas adoecem, né? As pessoas podem adoecer, ficar com problemas psicológicos e tal. É que é um fanático religioso. Fanático. E o mais... Sabe qual é o mais incrível dele? É porque ele é um cara que não é burro, não. Sabe qual é o mais incrível dele? E que eu não consigo entender como as pessoas não percebem isso, as pessoas que seguem ele? É que em todos os vídeos do Ciência de Verdade, em todos os vídeos, ele diz que tudo é uma especulação. Então, quer dizer, o próprio cara fala que tá só especulando e o pessoal vai atrás, cara. Acredita em tudo. É bizarro, cara. Seu canal possui 345 mil inscritos, tá aqui, ó. Também faz sucesso no YouTube esse data... Ah, esse é o cara que falou que não existe o espaço, né? Nada... Não existe o espaço federal, sim, é só a terra. Um dos organizadores da convenção que reuniu várias centenas de terraplanistas dentro do teatro maçônico, né? Que eles vivem reclamando de maçonaria, mas eles se reúnem dentro. Mano, é uma piada mesmo, cara. A primeira do gênero em novembro de 2019 em São Paulo. Principal alvo desses conspiracionistas... A NASA! É a NASA! É tudo culpa da NASA, gente. Pra eles, a gente espacial americana manipula suas imagens de satélite. Claro, porque só a NASA que tem satélite, né? O Japão não tem satélite. A Rússia não tem satélite. O Brasil não tem satélite, né? Vocês já se esqueceram do SGDC, né? Que é o satélite que a gente tem aí. Tem outros até. O SGDC é o mais novo que eu tô lembrando aqui. O homem nunca chegou na lua. Foi uma montagem. Asegura Ricardo em seu restaurante. Você já viu a Torre Eiffel de lado em imagens de satélite? Caraca, essa é nova pra mim. Peraí. Torre Eiffel de lado em imagens de satélite? Como assim, cara? Tá, a Torre Eiffel tá aqui. Ele tá imaginando que o satélite, nessa direção aqui, iria tirar uma foto da Torre Eiffel de lado. É isso? O satélite tá muito distante. Não tem resolução angular pra poder tirar a foto da Torre Eiffel de lado, cara. E cadê os experimentos de óptica que eles falaram que fizeram? Os experimentos de óptica. Faz aí sobre resolução angular com espelhos e lentes. Caraca, maluco. Com seu instrumento de nivelação ainda em mãos. Anderson Neves conclui. Os terraplanistas são os mais inteligentes. Pode escrever. Tá todo mundo lá na praia com a régua na mão, olha. Vambora medir. Vambora medir. Planicidade das águas. Galera, terra plana só serve pra duas coisas. Pra vocês rirem. Pra eu fazer vídeo aqui e ganhar monetização. Dinheiro em cima desse Zé Goiabão. Até a próxima. Ao vidas.